Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira e hoje eu começo a minha semana com aula, semana com tudo, sabe? E eu vou mostrar um pouquinho da minha semana pra vocês. Eu estou indo trabalhar, eu vou levar pra vocês, eu tô mostrando o que eu vou levar de lanche, que eu peguei aqui e já separei algumas coisas que eu vou levar. Então, ó, tô aqui uma banana, deixa eu te mostrar pra vocês, peraí. Ó, gente, uma banana, vou levar uma banana, vou levar um snack que é um, é soja torrada, que eu gosto de comer. Aí levei uma, tipo, uma tangerina, tô levando de café da manhã, aveia, eu vou colocar um pouquinho de tia, eu coloquei bastante, mas é pra deixar lá no meu trabalho, mas eu vou colocar um pouquinho de tia. E aí, de almoço, eu fiz um sanduíche de cream cheese com salmão defumado nesse pãozinho. E eu acho que... Ah, é! Esqueci mais uma coisa aqui, minha barrinha. Eu vou levar também essa barrinha aqui, ó, de cereal. Eu vou deixar ela aqui na minha... Vou deixar ela no meu carro, na minha bolsa, quando eu estiver com fome. Aqui em Red, a gente também pega muito tráfico, tipo, tráfico... Olha, eu fico falando tráfico, é trânsito. É... Tem um... O trânsito aqui tá muito ruim esse ano, assim, que começou, estão fazendo um monte de reforma. Sério, tipo, eu tô saindo de casa, tipo, 40 minutos com antecedência, pra ter certeza, assim, que eu não chegue atrasada. E mesmo assim, eu chego na hora. O rio é o cara. Mas tá indo. Gente, tô na casa da minha amiga Sophie. E olha, essa aqui é a Claire. Diga oi, Claire. Oi! Ela tá ficando muito emocionada. Show no vídeo. Esse é o Jeff. Jeff! Jeff! Ai, que bonitinho! Ai! E tem a Sophie aqui, que eles trabalham comigo. Ele literalmente pegou a minha mão toda. Ai, meu Deus! Ripe! Cheguei em casa. O Johnny tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Foi muito bom lá, a gente conversou, bateu um papinho. Não voltei muito tarde, agora são 8h20. É cedo ainda. Eu vou tomar banho e vou me aplicar pra mais estágios de verão, gente. Porque as... As aplicações... Aplicações, né? Encerram. Agora, final de janeiro. Então, eu vou ter que... Eu tenho que me aplicar hoje mesmo, sabe? É louco, gaculha! E... Que mais? Ai! Tenho cabelo, entendeu? Nossa! E eu vou tomar... Fazer isso, então. E aí eu vejo que que eu vou... Ai, na verdade eu não vejo nada, né? Eu vou tomar banho, porque se não vejo eu vou tomar um banho. Então, é isso. O que mais? Os gatinhos estão aqui. É? Ó, vou mostrar aí pra vocês. Vixe! Corregulha! Gente, ela adora essa caixinha. Você adora a caixinha. Nem dá pra te ver, gata. Gata peta. O gata peta. Nem dá pra te ver, gata peta. Olha aqui, gente. Nem dá pra ver ela. Consegui um chão, gente. Ai, gente. É tão bom chegar em casa. Tomar um banho. Eu sempre ligo, tipo, o meu aquecedor. Gente, meu aquecedor... Todo mundo fala que meu aquecedor parece uma TV. Porque ele é um aquecedor elétrico, olha. Parece uma TV. Meus amigos me zoam. Mas eu vou colocar aqui a temperatura. Porque tá frio ainda. Tá sempre 3 graus, 2... Tá muito frio, sabe? Tipo, eu convergo com isso todo dia. E, gente. Toda vez que eu vou tomar banho. Tipo, que eu chegue em casa, assim. Os dois gatos ficam. A cuca tá ali. E eu acho que ele fica aqui. Aí, tipo... Eu vou tomar banho. E eles ficam, tipo, aqui comigo, sabe? Eles ficam na cama esperando eu tomar banho. É muito fofo. É muito fofinho. Que eu chegar assim, eles são bem. Melhor coisa é ter gato, gente. E eu amo um gato. Juro. Hum, todo mundo fala que eu sou doida em gato. E, gente, eu também amo cachorro. Sério. Todas, assim... Eu falei pra vocês, né? Que aqui no meu escritório a gente tem um cachorro... Talvez eu nem tenha falado pra vocês. No meu escritório a gente tem o que a gente chama de Office Puppy. Que é um cachorrinho, tipo... Um cachorrinho de escritório, sabe? E... Falei bem informal mesmo. Mas, assim, é um cachorrinho que é o Fred. E ele... Ele... Ele é o cachorro do nosso diretor. Do diretor, do dono, do dono dos donos da empresa, né? São três donos. E, gente, ele é um amorzinho. Ele é um cachorrinho salsicha. Eu já fiz alguns snaps dele. E... Ele é o que é mais fofo, a sério. E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho a minha rotina. De quando eu chego em casa e eu vou tomar banho. E eu, às vezes, ligo isso aqui. Isso aqui é um aquecedorzinho, ó. Meu banheiro é bem pequenininho. Deixa eu mostrar. Ele é um banheiro, uma suíte, né? E aí, ele é bem, bem de tiquinho, gente, ó. É basicamente aquilo ali. Aí, tipo... Do lado aqui... É, desse lado aqui tem o chuveiro. Então, eu deixo... Boto o aquecedor. Né? Aí... Não tem onde colocar vocês. Pena. Isso aqui nem... Bom. Eu vou tirar a minha maquiagem com aquele remover de maquiagem que eu falei pra vocês. Aí, eu vou lavar meu rosto com... Normalmente, eu lavo o rosto no banho. E eu gosto de lavar o rosto com... O... É... Já o da La Roche. Inclusive, eu comprei ele faz pouco tempo. Vou deixar ele aqui em cima. Eu também uso, gente, esse aqui, ó. Esse aqui. Simple. Que é uma marca aqui da Inglaterra. Mas, eu não acho ela tão boa pro meu rosto. É... Gente, eu tô apaixonada. Eu ganhei da mãe do Johnny de aniversário. Um dos produtinhos. Ai, gente. Coca-Cola! Olha que coisa mais linda, gente. Ela parece um morcego. Eu adoro como ela parece um morcego. Eu ganhei da mãe do Johnny. É... Esse... É uma marca francesa muito boa. Que eu já vi várias desenhas de, tipo... Pessoas... Meninas americanas falando. E é uma marca francesa de... De pele, assim. De rosto, sabe? Tem várias coisas. E eles me deram esse... Essa... Esse creme... Esse creme de rosto. Oi, bocadinha! Esse creme de rosto. E também me deram, também, um creme de mãos. Isso aqui é tão bom. Eu tô com dó de usar. Então, ele está aqui na minha penteadeira. Mostra aqui a minha penteadeira rapidinho. Ó, gente. Eu tenho essa minha penteadeira. É uma das, tá? Onde eu guardo meus perfumes, minhas coisinhas. Boto um conteneite aqui, que é mais fácil. Aqui eu tenho os produtinhos. Aí, ali, a minha outra penteadeira, que tá bem desarrumada na cama. Mas eu vou mostrar o que eu fiz pra vocês. É, tipo... É um gaveteiro. Enorme. Que eu estava doida. Que eu comprei na IKEA. Só que ele tá... Ele tá meio abrindo, sabe? Ele tá me irritando. Não sei se ele tá ficando muito pesado. E aí, aqui, eu coloco, tipo... As coisas mais essenciais que eu tenho antes de dormir. Então, eu sempre uso essa velinha. Aqui, eu coloquei isso aqui novo. É porque ainda não tem lugar pra eu colocar mais maquiagem direito, sabe? Mas eu coloco minha velhinha. Eu coloco meu creminho de mão. Aí, eu tenho um lip balm. Ele é um creminho, gente. Muito bom. O da La Roche. Ele chama B5. E ele é muito bom. Eu uso ele como se fosse uma consistência de pepantol, sabe? Aí, eu botei os pincéis no espelho. Aí, aqui, tem a minha luminária. Negócio de escutar música. Eu tô irritada com essa minha coisa aqui. Aqui no chão, gente, tem o meu livro. Muito importante. É um livro que eu tô lendo no momento. Aqui, eu olhei e fico com sono. Mas eu tenho que arrumar já. Vocês podem ver que tem muita coisa. Minha... Vocês podem ver que a minha casa ainda tá bem desarrumada. Tem várias coisas que eu quero arrumar melhor. É que no momento... Eu tô tendo que tirar um... Pegar o lencinho. No momento, eu ainda tenho que botar as coisas assim, devagarinho, no lugar. Entendeu? E eu ainda tô lá fazendo espaço, sabe? Porque ainda não tem, assim... Gente, tem que ter espaço, sim. Tem. Né? É... A questão é que... Bom, não tem tanto espaço que nem eu queria, mas tudo bem. Bom, gente, eu vou tomar banho. Porque daí, depois, eu consigo fumar melhor pra vocês. Oi, gente. Bom dia. Mais um dia aí com vocês. Hoje eu tô indo pra faculdade. E eu acabei de arrumar minhas coisas pra... Levar, tipo, em relação à comida. Gente, é uma coisa, tipo... Tudo de... Que eu levei ontem, basicamente. Eu tô levando uma aveia. E eu tô levando... Eu tenho um iogurte grego que eu deixei no meu carro. Sabe aqueles potinhos de iogurte grego? Deixei lá. E aí, quando eu tiver meu break, assim, um espacinho, eu vou comer aveia com o iogurte grego. É... Eu tô levando também um sanduichinho, ó. Aquele sanduichinho de salmão que eu falei pra vocês. Essa barrinha, gente. Essa barrinha é maravilhosa. É uma barrinha de... É... Qual que é o nome? Como é que vocês falam em inglês? Em português? Tâmara. É uma barrinha de tâmara e amendoim. Ela é completamente, assim, sem conservante, sem... Nada assim, coisa porcaria, sabe? Ela é completamente vegan. E, assim, não que eu estou sendo vegan, mas, assim, ela é muito boa. Porque ela só tem o açúcar natural da tâmara. Tô levando também uma fruta e uma banana. E vou levar hoje meu café. É... Eu vou tomar meu café no carro. Porque eu não vou ter tempo. Eu vou ter que ir lá botar pressão no meu pneu hoje. Porque o meu pneu tá com a pressão baixa. O ar, né? Então, eu vou ter que ir lá encher. Então, é isso, gente. Vou levar meu iPad e um caderno. Que eu também já levei pra... Eu mostro pra vocês, anyway. Gente, só pra constar, está menos 4 graus. Está super frio. Eu tive que botar pressão no meu pneu. E aqui, gente, só pra explicar, gente, você não... Não tem ninguém que faz pra você, né? Não tem ninguém que coloque pressão pra você. Nem sei se no Brasil tem. Mas aqui você coloca pressão sozinha. Só que meu carro está com problema. Opa, pera aí. Meu carro está com problema. Ele tá com problema no pneu. O pneu fica vazio. Fica esvaziando. E eu achei que tinha algum furo na borracha. Tanto que eu fui lá e troquei minha borracha. Quando eu cheguei de férias do Brasil. Porque meu pneu estava completamente amassado, sabe? Completamente vazio. Então, eu paguei 100 libras pra trocar a borracha. Achando que a borracha não é a borracha, gente. É algum problema no metal, dentro do carro. Então, eu vou ter que levar meu carro pro serviço. Pra ver o que vai dar. Gente, acabei de sair da minha primeira aula. E... Ela foi legal. A gente estava num grupo. A gente estava fazendo um grupo de... Não sei explicar. É um grupo de amigos, sabe? Não de amigos. Tipo, grupo de estudos, sabe? E foi a minha aula, foi de International Finance. E... Foi ok. Foi legal, sabe? Não foi assim... Nada demais. Eu estou agora esperando... Eu comi já. Já almocei. Comi meu sanduichinho. E eu estou esperando pra minha aula de... A minha próxima aula que chama Corporate Finance. É... Finância Incorporada. Não sei se chama assim. Só que eu tenho que estudar. Eu vou fazer, tipo... Estudar o que eu já tive nessa aula agora. E aí, é isso. E aí, não tem muito o que fazer. É só fazer se realmente... Tô aqui com o meu... Vou estudar. Vou fazer as questões que a gente recebeu. Um livro cheio de perguntas, né? Tipo, como se fosse uma lição de casa, sabe? Então, eu vou fazer um pouco dela. Tipo, fazer a primeira semana. Assim, cada semana tem... Várias questões pra você responder. Então, eu vou fazer já logo. Que daí já fico livre. Olá! Eu já cheguei da faculdade, gente. E... Ai, minhas aulas parecem difíceis. Eu vou... Agora eu vou lavar a louça. A minha amiga, a Emily. Ela está vindo hoje pra cá, pra Reading. É... A Emily... Não sei se eu já falei pra vocês. Mas a Emily e o... Ela é... Ela era namorada do Will. Que é o melhor amigo do Johnny. Um dos melhores amigos do Johnny. E eles estavam namorando já faz 5 anos, sabe? E ela ficou bem amiga, né? Ela ficou... A gente ficou amigas, né? E ela... E... Eles terminaram. Então... É... O que aconteceu? Eles terminaram... E aí... É... Então, tipo assim... Ela veio... Tá vindo aqui pra cá. Só ela. Tá vindo pra cá pra... Pra gente, tipo, conversar. A gente vai sair pra jantar. Eu e ela. E vamos mesmo pra ela me contar realmente assim o que aconteceu, sabe? Então... Vai ser bom ver ela. Eu vou lavar a louça. Já falei? Aqui que eu vou lavar. Ai, vou espirrar. Ah... Tá uma louça meio sujinha. Então... Uma coisa muito importante. Vou botar os pratos. E aí ela vai chegar logo, logo. Cheguei em casa, gente. São oito e meia, nove horas, provavelmente. Deixa eu tirar minha maquiagem. Whisky. Come here. Come here, baby. Que foi? Olha aqui, meu muxo-muxo. Whisky. 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 Ele tá com um deninho. Que agora que eu cheguei, tá todo dengojo. Tá todo dengojo. Mas é muito dengo. Mas é muito dengo. É muito dengo. Ai, meu Deus. Eu quero brincar. Olha essa pança, gente. Olha essa pança. Olha essa pança. Whisky. Vamos. Não. Whisky. Então, gente. Eu fui lá no jantar com a Emily. Foi muito bom. Eu não filmei, gente. Porque, tipo, eu tava com muita vergonha. É que faz tanto tempo agora que eu não filme que eu tô com vergonha. Whisky. Oh. Ah, ele tá no carpete. No carpete pode. No carpete pode, baby. No carpete pode. Você é muito fofo. Ai. Gente, ele sempre faz isso. Ele nem, tipo, ele morde. Ele nem... Olha que gordo, gente. Que gato mais gordo. Olha que gato mais gordo. Tá bom aí? Tá bom aí, meu filho? Ai, 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 ai. É muito engraçado quando ele, tipo... A unha dele que tá afiada, mas ele não morde. Dá licença. Ô... Hello? Dá licença, meu filho. Dá licença. Dá licença. Então, gente. É... Ai, cara. Ele me espetou a unha aqui. É... Cara, olha ela ali. Gente, a coca. Ela tava muito fofa ontem. Sério. Ela veio no meu lado, tipo, na cama, no meio. E deitou lá e ficou dormindo. Tipo, ela quase nunca faz isso, sabe? Tipo, ela fica... Ela não é, tipo... É muito estranho. Porque ela chega assim... Às vezes ela fica muito, muito... Carinhosa. Tipo, adora ficar pertinho de você. Às vezes, não. Onde o uísque é constante, sabe? O uísque sempre gosta de ficar perto. Tá sempre querendo carinho, sabe? Sempre dorme com a gente. Então, assim, é muito bom, sabe? Ver ela sendo bem cariosa, assim, com a gente. É... Foi lá ver a Emily. Tá tudo bem com ela. É... Eu não filmei. Porque, como eu disse, gente. Faz tanto tempo que eu não filme. Que eu fico meio envergonhada, sabe? E ela, tipo assim... É... Sabe a segunda que você chega e fala que você voltou com os vlogs? Aí as pessoas ficam felizes. Mas você fica com vergonha. Então, eu filmei só a pizza mesmo. Porque a gente foi no Pizza Hut. Foi muito gostoso. E eu tô cansada, cara. Ai, hoje as aulas foram... É... Tive duas aulas. Olha quem daqui. Olha quem daqui! É essa Coca-Cola. É... É... Hoje as aulas foram bem cansativas. Foram bem, assim... Elas parecem ser difíceis, meu. Sério. As duas pareciam ser muito difíceis. A primeira aula que eu tinha... Não, a primeira não. A primeira que eu tive chama International Finance. E ela parece ser bem de boa, sabe? É... E a segunda já chama Corporate Finance. E é tipo assim... É... Você aprende assim... É mais... Você aprende sobre investimentos de empresas, sabe? Investimentos de empresas que... É... Que... Como abrir uma empresa. Tipo, como investir melhor seu dinheiro. E isso aqui, assim... Tem bastante... Calculação. É tipo assim... Pra aquele negócio de você calcular assim... Como é que eu explico pra vocês, cara? Cara, eu sou péssima em explicar, meu. Eu sou muito ruim pra explicar. Então, eu não vou explicar. Só vou falar pra vocês que é difícil. É... Eu cheguei em casa agora. Eu ainda não tomei banho. Não fiz nada ainda. Porque... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Amanhã eu tenho aula só da uma até as três. Graças a Deus. É... Da uma até as três. Então, eu acho que eu vou amanhã de manhã. Eu vou acordar cedo. Vou na academia. Fazer meu workout. Aí eu vou voltar pra casa. Eu dou uma banho. E vou pra faculdade. É... Na verdade, eu acho que eu vou fazer tudo isso. Só que na casa da minha mãe. Eu vou pra casa da minha mãe. Que é mais fácil. Minha casa da minha mãe é do lado. E aí eu vou pra faculdade. É... Barulho? Nossa. Vou pra faculdade. E aí... Depois eu volto. E fico de boa em casa, sabe? Amanhã é um dia bem tranquilo, tá? Porque amanhã eu só tenho uma aula. Então, é isso. Eu sou agora aqui com a minha agenda. Ai, gente. Eu queria muito me aplicar pra ainda uns empregos. Porque as deadlines, né? As aplicações fecham. E eu vou ver se eu me aplico mais um pouquinho. Agora. Vocês estão vendo que eu tô fazendo isso, tipo, todo dia. É porque... Eu estou com medo de realmente... A vaga fechar, sabe? Que elas fecham agora em fevereiro. Agora em final de janeiro. Então, eu vou só escrever na minha agenda. Eu vou me planejar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que comprar. O que eu tenho que... Tudo que eu tenho que preparar. Eu liguei hoje que eu vou levar meu carro no serviço. É... Eu vou levar ele na próxima terça. Pro serviço. Pra ter um serviço completo do meu carro. Consertar o pneu. Que eu falei que tava com problema. Então, vai ser o maior dinheiro, gente. Eu liguei lá e eu perguntei pra vocês terem uma ideia de preço. Que isso aí é coisa nova pra mim. É... Pra fazer serviço, né? Custa mais ou menos 170 libras. Se você não tiver nada de errado, né? Como o meu carro, ele é um carro pequeno. Ele é um carro, assim... Mais barato. O serviço já é mais barato, sabe? Ele deve ser um pouco menos que 170. Mas, como eu tô com problema no pneu. Talvez ele seja mais. E a luz também não tá funcionando direito. Então, mais uma coisa... Mais um motivo pelo qual talvez o preço aumente. Então... É isso. Eu tô com sono. Vocês podem ver que eu tô cansada, mas... Eu vou tentar fazer a Rinha arrumar minha agenda, pelo menos. Nossa, gente. Que cara... Gente, eu tirei a maquiagem. Porque eu tô muito... Ops. Ops, eu acabei. Nossa, que isso?